Música Olá, mundo de hoje especial, fazendo a cobertura aqui do Fashion Divas 2017 Mais um evento maravilhoso do Wagner Paganini em produções e eventos Então não saiam daí, porque está começando o nosso programa Mundo G E hoje, as tiradas que vêm mostram pra vocês a cobertura completa Música Tá no palco, tá na moda, tá na mídia, na TV Na revista, tá na pista, todas querem ver Música Solta o alto, pelucão, maquiadíssima, modelão, carão Fashion Divas, finalmente! Tô aqui do lado desse grande empresário, super querido em Belo Horizonte Wagner Paganini, tudo bem? Tudo bem! Fala pra mim a expectativa dessa noite sua que tá agitando aqui o Longe Bar de hoje Gente, é muita surpresa, muita coisa boa pra mim Festa de muito glamour, muita luxúria é hoje É a Paganini Produções Eventos aqui no Bar Garage Longe Deixa eu te falar uma coisa A gente sabe que você é um empresário super querido Pra super eventos aqui em Belo Horizonte Como é que o Paganini sente quando ele tem uma vibração positiva dessa galera? Porque você sabe que todo mundo gosta de você Aqui, o que você sente? Nossa, o coração fica mil por hora E contando que todos os artistas da noite, todas as drag queens Todos os DJs, eles amam trabalhar na Paganini Produções Eventos E é um prazer imenso receber todos vocês aqui na Paganini E o que a gente pode esperar dessa festa de hoje, Paganini? Surpresa! Olha, então a gente vai convidar todos vocês, né? Pra continuarem aqui acompanhando o Mundo G E acompanharem e verem o que tá acontecendo aqui no nosso Longe Bar A festa do Paganini, festa de divas de hoje Amém! Agradeço a vocês, Mundo G, pela cobertura total dessa festa, tá? E decorrer desse tempo todo, eu gostaria que vocês façam essa presença em nossos eventos Olha, Paganini, eu tô muito feliz de estar recebendo esse convite hoje É um prazer Eu sempre falei pra você que eu queria trabalhar com a Paganini E olha, eu tô muito, muito feliz de estar aqui Quero agradecer mesmo pela oportunidade Te desejar muito sucesso, porque você é uma pessoa muito querida Eu não tô falando isso porque a gente tava filmando, não Mas falando de coração mesmo, porque eu gosto E era um desejo meu, já trabalhando com você E tô muito feliz de estar aqui hoje Obrigado! E você não desespera De esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho e atender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na vez que eu encontro a vizinha do lado Quarta é o dia daquela menina Mundo G, ó, eu falei pra Naila Brizardi que entrevistar vocês A gente sempre fica com aquele friozinho na barriga E hoje eu tô com essa belíssima artista Vandera Jones, tudo bem? Jóia, Xiraz! Falando então do Fashion Divas 2017 O que você tá achando dessa noite, Vandera? Olha, eu ainda tô no camarim Mas assim, eu acho que foi a primeira festa Que reuniu tantos transformistas de Belo Horizonte Tudo em uma noite só É, tudo em uma noite só O Wagner Bargamini é um rapaz muito bacana E que na verdade ele faz a festa pra gente, né? É uma forma de ele agradecer De ele estar mostrando pra pessoa Que a gente é especial pra ele e pras pessoas Gente, olha, é um prazezaço e muito difícil De estar encontrando com essa pessoa maravilhosa Aqui na Sena Mineira Gay, tudo bem? Bem, você é Valquíria La Roche Nessa noite maravilhosa Que é o Fashion Divas 2017 Como é que é pra você Tá participando dessa noite aqui do Wagner Bargamini? Bom, na verdade Toda festa Todo pensamento positivo Pra gente é importante Acho que é um mês de orgulho É um mês que nós devemos mesmo Mostrar quem somos E uma festa de divas Homenagear todas as pessoas Principalmente os artistas da noite, né? E a gente trazendo a Marilu Barraginha Que dá de volta a cena, né? Gracinha Graças a Deus Amém A opinião da Valquíria La Roche É sempre muito importante Eu gosto muito É uma pessoa super aberta De mente aberta De uma opinião muito forte Tá chegando para as LGBTs agora Fala um pouquinho pra gente O que você tá achando Desses movimentos O que pode nos surpreender? Não sei O que pode acontecer? Bom, na verdade As paradas São movimentos de visibilidade Certo Eu, Valquíria, sempre prezei Sempre pedi Pra que ela fosse um pouco mais política Eu entendo perfeitamente Que uma parada muito mais política Ela seja chata Né? As pessoas querem divertir Querem colorir Querem... Mas eu, particularmente Eu, Valquíria Eu faria, assim Pelo menos o Manifesto Luto Sabe? O Brasil merece, assim Que as trans, os gays As lesas, as travestis Todas as pessoas LGBTs Saiam Nem que seja Como a Tarja Preta Pra mostrar Que estamos de luto com esse país Como é que tá? Gostosa? Ai, eu tô um pouco nervosa Mas tô bem Tô feliz Paola Que crescimento na carreira, hein? Ai, você achou? Gostei muito Do que eu vi lá Ai, que bom Tô um pouco nervosa Deu algumas coisinhas erradas Mas o importante é que o povo gostou Eu fiz com muito carinho Tô fazendo um pouco de coisa diferente Porque eu não danço, né? Gente Eu não tenho corpo pra isso Gostei, viu? Resolvi fazer uma dança Fazer uma coisa diferente Tô tentando inovar Não ficar na mesmice, né? O importante é crescer Ai, foi isso Paolo, hoje é uma grande noite Inclusive você é Fintrião Fashion Divas 2017 O que você tá achando desse evento? Ai, eu já participei De uma outra edição Né? Do Wagner Eu tô muito feliz Que ele trouxe mais pra área central A última vez foi distante Não teve uma repercussão tão grande E o Wagner É uma pessoa muito querida da gente Então ele merece todo esse carinho Os artistas que estão aqui Não estão só pela O glamour da noite Que ele faz uma noite pra gente Né? Mas pelo carinho que ele tem com a gente Um ano inteiro O Wagner me liga Se eu mesmo não tô trabalhando com ele Ou não Então eu fiquei muito feliz Quando ele falou que eu seria homenageado E tá aqui na área central Pra ele ver esse público todo É muito importante Eu acho que ele tá muito mais feliz do que eu De tá fazendo uma festa E tá tendo uma resposta do povo E o povo acompanhando com ele Porque o Wagner é um dos poucos produtores Que ainda existe em Belo Horizonte Que dá valor à nossa carreira Verdade Que está extinto em Belo Horizonte Que tá drag queen E tá surgindo tantos novos talentos E a gente não tem espaço pra trabalhar Entendeu? Então eu fico muito feliz Sou muito grata a ele Aproveitar e agradecer ele pelo convite Pela homenagem Pelos carinhos Sempre E falar que eu tô muito feliz Na Mundo G está de volta Mágica Mistério Gente, que honra Marilu Barraginha De volta à noite de BH E Angel Sun Aqui no Fashion Divas 2017 Tudo bem, gostosas? Tudo bem, maravilhosa Tudo bem, Marilu? Tudo ótimo Eu quero pegar Marilu Marilu, esse retorno de BH O que nós, mineirinhos Podemos esperar Dessa grande artista querida? O melhor Fashion Divas 2017 Hoje está reunindo Grandes artistas Inclusive vocês O que vocês acham dessa noite? Tá maravilhosa, gente Tá oferecendo tudo de bom hoje Todas as drags estão aqui hoje A peça vai ser incrível Marilu Barraginha Eu acho que é uma grande iniciativa Da Paganini E eu acho que os empresários Deveriam seguir esse exemplo Por falar em exemplo A gente sabe que o Wagner Paganini É um carinho Um amor Um grande empresário E ele sempre abre oportunidades E faz vários eventos maravilhosos Aqui na cidade Fala pra gente aqui do Mundo G O que vocês acham Dessa pessoa Dessa pessoa Dessa Wagner Paganini Tão querida Esse grande empresário Gente, o Wagner é uma pessoa maravilhosa Tá sempre trazendo Realmente eventos maravilhosos Sempre com casa cheia Com atores maravilhosos Artistas maravilhosos Shows maravilhosos Enfim, ele é um exemplo Ele é uma pessoa Tudo de bom Marilu Como eu já participei de outro evento Do Fashion Divas Ele conseguiu me convencer Ele me tirou de casa Depois de quase 3 anos Afastada dos palcos Pelo carinho que ele tem com os artistas Fashion Divas E olha que prazerzaço Hoje eu tô aqui com uma cantora extraordinária Aqui de Belo Horizonte Que eu tava morrendo de saudade Nega Jack Com visual top Tudo bem, gata? Tudo joia Olha, eu tô com saudade de você, viu? Também, nossa O lazer tanto tá batendo Virou diva demais aí Hoje é dia de Fashion Divas Aqui no Lounge Garagem Lounge Isso, falei certo Fala pra mim um pouquinho Sobre Wagner Paganini Pra Nega Jack O Wagner Ele tem uma função muito importante No começo da minha carreira Certo Quando eu assumi a carreira solo Em 2013 Ele foi uma das pessoas Que mais me convidou Pra fazer eventos com ele E eram eventos Que pra mim Me davam destaque E foi aí que foi me dando mais coragem Eu comecei a levar balé Coisa que eu não tinha Então foi muita coisa Boa pra mim E eu sou muito grata A ele Por muita coisa que ele tem feito Pesa E faz Nossa, muito bom mesmo Também tô muito feliz É a primeira vez que a gente tá trabalhando Com o Wagner Paganini Que é Um empresário muito respeitado Aqui na cidade É o backstage aqui da festa Do Fashion Divas 2017 E essa grande artista aqui Eu gosto muito dela Porque também ela é uma colega de profissão E dá um close no vestido dela Gente, olha só É Gabi Camburão A rainha das festas de BH Tudo bem? Boa noite Tudo bem Que prazer rever lá Prazer todo meu Tá linda Olha, hoje é uma grande noite Que reúne várias artistas Inclusive você Fashion Divas 2017 Quem você tá achando dessa festa? Gente, tô achando assim A reunião de quase todo o elenco Belo Horizonte Para a participação especial de Marinho Barragia Que há anos a gente não via no esporte Tá de volta na cena mineira E pra gente é um prazer imenso, né gente? Tá aqui com grandes artistas E festa maravilhosa, gente Minha colega de profissão Que também exerce essa função de drag repórter Você tem muitas, né? Além de animar peças É um grande sucesso Falar de Wagner Paganini pra você Fala aí um pouquinho pra gente É sinônimo de respeito Eu acho que em Belo Horizonte não existe Um produtor que respeita tanto o artista como ele Então, Wagner Meu respeito pra você, tá querido? Te amo O que será que entrevistar a Naila Brizardi A gente sempre fica nervoso Naila, tudo bem? Tudo bem, e você, amor? Jóia Quando eu falo a palavra sucesso pra você O que significa? Sucesso Significa batalha Significa correr atrás E significa gratidão Por tanto tempo de carreira Nossa, eu acho que sucesso é Naila Brizardi Naila Hoje, 2000 É, a gente tá Fashion Divas Olha a vinda Então, você que eu ganhei de olho Fashion Divas 2017 Onde o Paganini reúne várias artistas da noite O que você tá achando desse evento? Eu tô achando maravilhoso Parabéns ao Paganini Que sempre prestigiando as artistas da noite Dessa vez, elas estão homenageando Uma drag queen da nova geração Mas que tá aí na luta Pra alcançar o espaço dela E está alcançando E todas as outras drag queens Vieram pra prestigiar E mostrar também o trabalho Vamos falar um pouquinho então Do Wagner Paganini Que é esse grande mestre Essa grande pessoa O que ele significa pra você, Naila? O Wagner é muito importante Não só pra mim Como pra todos os artistas da noite Porque ele veio resgatar um respeito Que a gente tinha perdido há muito tempo A gente é realmente tratado como artista Pela Paganini E isso é muito importante Porque pra ser drag queen Você que é uma drag queen Sabe que desenvolve muito trabalho Muita produção E o Wagner veio pra resgatar Esse respeito E esse reconhecimento Que eu acho que toda artista da noite deve ter Fashion Diva 2017 Que eu queria te agradecer Pela sua oportunidade A gente dá pra você Muito sucesso E estou muito feliz Por esse momento agora Amém Também estou muito feliz De estar aqui E parabéns também Pelo seu sucesso Muito obrigado Quanto tempo aí está aí Fazendo as matérias E cobrindo Vários eventos na noite E o seu câmera Gatinho como sempre Tá meu bem O diretor intimou Pega a Sandra ali Porque ela não pode Nunca deixar de dar uma entrevista pra gente Tudo bem gostosa? Tudo ótimo Não close por favor nesse corpo Gente porque um corpo é um corpo Sandra Hoje é Fashion Diva 2017 Wagner e Paganini reunindo Todas essas divas aqui de Belo Horizonte Quem você está achando da festa? Eu estou achando muito bom O Paganini como sempre Vem surpreendendo a gente E eu sempre digo Que se todo mundo Seguisse esse exemplo dele Todos os artistas Estavam trabalhando na noite Infelizmente Está uma escassez de trabalho Difícil né Sandra? E... Que é uma pena Belo Horizonte Infelizmente está regredindo E veio de progredir Eu me sinto totalmente Lisonjeada Lisonjeada é nós Aqui da Mundo G Que acompanhamos o seu trabalho Que gosto muito É uma diva E eu gostaria de agradecer Pela sua oportunidade De estar aqui hoje Com você Muito sucesso Continua essa pessoa Brilhante Essa artista maravilhosa Porque eu gosto muito Eu digo a mesma coisa Querido Faça Faça as minhas Suas palavras Eu também te adoro Estou sempre acompanhando O seu Instagram Adoro Acho que o trabalho Maravilhoso Tenho certeza Só vai crescer Muito feliz com você Fashion Divas 2017 Com Sandra Lee Beijo Nunca canso de falar Para vocês aí de casa Que por essa artista Eu tenho um carinho Muito grande Porque é muito simpática Dinâmica Uma pessoa de uma estrela Muito brilhante Karen Mou Tudo bem? Tudo jóia Amor Prazer te receber aqui Tudo bem Olha Estava morrendo de saudade E hoje é uma grande festa Fashion Divas 2017 O que você está achando Dessa festa Karen? Eu acho Essa ideia do Wagner De juntar tanta gente boa De serviço Uma vez por ano E fazer esse espetáculo De um valor imensurável Cheirá Sério E reúne tantos Os novos Os antigos Era o que as boas Tinha que fazer E não fazem Sabe? Aí ele tem um empresário Externamente Tem essa ideia E brilha Igual brilha Sabe? Acho muito válido Hoje é uma noite Muito especial A Goa reúne todas vocês As Fashion Divas 2017 Do Wagner Paganini Como é que é participar Desse evento? Então É uma honra Participar desse evento Até porque Esse evento Não é só de hoje Mas já muito antigamente Tinha o evento Divas E agora Tinha parado Sumido E graças a Deus Agora o Wagner Trouxe tudo de volta Trouxe transformista Todo mundo junto Sei que você trabalha muito Com o Wagner Paganini Fala um pouquinho Para o pessoal aí Como é que é o Wagner Paganini Para você? Então O Wagner Paganini É um amor de pessoa Se não fosse ele Eu não estarei aqui Porque o Wagner Paganini Eu comecei com ele Minha carreira com ele Ele dá muita oportunidade O Wagner é uma ótima pessoa O que ele puder ajudar Ele ajuda E o que ele puder Ele pode contar comigo Divas 2017 Nicole Eike É uma das meninas Como é que é De mais um evento Da Paganini Produções de eventos Gente Ah isso daí Eu não tenho nem palavras Até mesmo Poder estar Tendo oportunidade De dividir palco Com pessoas maravilhosas Que eu amo de paixão Assim como A Chihá Karen Muvan De uma Bera Jones Né Minha diva maravilhosa Que eu amo Entre outras pessoas Que eu tive a oportunidade De conhecer hoje E assim De medo De medo Mas é o fundo De um grande segredo Que as luzes revelam Quando a diva Bate o cabelo Não tem nem palavras O question É mais um grande segredo